Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para este problema de geometria. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta situação, a gente tem aqui um quadrado, ele foi dividido em quatro regiões. Esta região aqui tem uma área de 20 cm², aqui 32, aqui 16. E a gente quer determinar a área desta regiãozinha bem aqui. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Eu tirei as medidas de dentro da figura porque eu vou desenhar um pouco aqui. Mas eu coloquei aqui no cantinho, por exemplo, esta região aqui tem uma área de 20 cm², esta daqui de 32, esta aqui de 16, e esta aqui justamente a região cuja área a gente quer determinar, ok? Veja só como fica fácil se você souber trabalhar com a área de triângulo. Porque quando a gente calcula a área de um triângulo, você sabe muito bem que ela pode ser dada por base vezes a altura sobre 2. Dois triângulos que tenham a mesma base e que tenham a mesma altura, eles vão ter a mesma área, porque é só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, quando a gente tem uma situação que nem esta daqui, veja só, imagine que isto aqui é o ponto médio deste segmento. Se é o ponto médio, o segmento foi dividido em duas partes de mesmo tamanho, ok? Imagine que isto aqui é uma reta paralela a este segmento aqui, tá? A gente está imaginando que a reta R é paralela à reta S, ok? Ótimo. Aí, quando eu faço esta construção aqui, a gente tem um triângulozinho aqui, a gente tem outro bem aqui. Esta área, se ela for uma área Y, aqui também vai ser uma área Y. Por quê? Porque estes dois triângulos aqui, menores, eles têm a mesma base e a altura também é a mesma, porque a altura destes triângulos em relação a estas bases corresponde à distância entre as retas paralelas. Então, a gente, utilizando este raciocínio, a gente pode resolver facilmente o problema, você vai ver. Agora é só decompor estas regiões em triângulos desta maneira, tá? Veja só, se eu ligar para cá e se eu ligar daqui para cá, eu tenho este tipo de situação. Como assim, professor? Este triângulo aqui, ele tem esta base e este outro triângulo aqui tem esta base. Então, estas duas bases têm a mesma medida. E, além disso, a altura destes dois triângulos em relação a estas bases é a mesma, porque é esta altura aqui, é a distância deste ponto até a reta suporte deste lado aqui. Então, como são triângulos de mesma base e mesma altura, o que acontece? Eles têm a mesma área. Então, esta área eu vou representar pela letra A, aqui também A. Aí, a gente vai utilizar este mesmo raciocínio ao redor aqui da figura. Por exemplo, quando eu ligo daqui para cá, este triângulo aqui e este triângulo aqui, eles têm a mesma base, que é esta daqui, e a altura deles é a mesma, porque é a distância deste vértice aqui até a reta suporte aqui da base. Então, são triângulos de mesma área. Então, aqui eu tenho B e aqui eu tenho B também. Aí, utilizando este mesmo raciocínio, eu não vou ficar repetindo, aqui é C, aqui é C também, aqui é D e aqui é D também. Mas e aí? O que a gente ganha com isso? Várias relações. A gente sabe que esta área desta partezinha aqui, deste quadrilátero aqui, é de 20 cm². Isso me permite escrever que A mais B é igual a 20. 20 cm², mas eu vou escrever só 20 mesmo. Aí, daqui, esta regiãozinha tem uma área de 32 cm². Então, isso me permite escrever que B mais C é igual a 32. B mais C é igual a 32. E a gente continua com este raciocínio. Aqui, esta região tem uma área de 16 cm². Isso me permite escrever que A mais D é igual a 16. A mais D é igual a 16. E, finalmente, esta região bem aqui é uma região cuja área eu quero determinar. Mas a área desta região aqui é D mais C. Então, D mais C é igual a X. X é o valor que eu quero determinar. Mas e aí, professor? O que eu faço? Uma ideia que eu tive foi adicionar membro a membro estas três equações aqui e observar o que eu ia obter. Adicionando membro a membro, do lado esquerdo a gente vai ter, por exemplo, A mais A daqui, eu posso escrever. 2A. Então, A mais A, 2A. Agora, também tem B mais B, que eu vou escrever, 2B. E também tem C mais D, que eu vou colocar aqui, C mais D. E, adicionando os termos aqui do lado direito, 20 mais 32, 52. 52 mais 16, 68. Ótimo. Agora, veja só. C mais D é justamente X, o valor que eu quero calcular. E bem aqui eu tenho 2A mais 2B. Eu posso colocar o 2 em evidência? Então, fica 2 vezes o valor de A mais B. Tudo isso igual a 68. Só que A mais B a gente conhece. A mais B vale 20. Aí, 2 vezes 20 é 40. Então, eu fico com 40 mais X igual a 68. Subtraindo 40 dos dois lados, X é igual a 68 menos 40, 28. Então, o valor procurado, essa regiãozinha aqui, ela tem uma área de 28 centímetros quadrados. Eu espero de coração que você tenha conseguido resolver esse problema, problema bem interessante. A gente fica por aqui. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A partir de agosto de 2022, eu vou estar voltando a trabalhar com aulas particulares aqui em Fortaleza. No momento, em julho, eu estou de férias. Então, é isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!